Eu sou a Andrea, sou psicóloga, tenho MBA em Desenvolvimento de Pessoas e Liderança e atuo na Central Aylos já faz um ano e meio, mas tenho de sistema cooperativo aí quatro anos e uns quebrados. Atuo na parte de desenvolvimento e treinamento há bastante tempo, é o que inove, é o que me faz feliz. Meu nome é Thiago Alves, eu tenho 31 anos, sou formado em administração, com pós em design instrucional e a moderna educação. Eu trabalho na Aylos desde 2014, eu já atuava no sistema cooperativo desde 2011, uma cooperativa que hoje é filiada da Central Aylos, então desde 2011 que eu atuo na área de treinamento e desenvolvimento. O que me estimula é o fato de eu acreditar tanto nesse movimento de educação mesmo, né? Eu sei que as empresas que têm a educação como uma ferramenta de negócio prosperam. Muito do que me estimula é justamente colocar em prática aquilo que eu acredito, como essência, como ser humano, né? Porque eu acredito que com o desenvolvimento e oportunizando isso para as pessoas a gente vai conseguir um mundo melhor. É a pessoa fazer um curso, um EAD, ou ir para um curso presencial e depois na avaliação de reação falar que aquilo fez a diferença para ele de alguma forma, que impactou ele de alguma forma, né? Cada colaborador, cada aluno, cada pessoa, ela tem um perfil de aprendizagem diferente, né? Tem um desafio muito grande de fazer para todos os gostos e são pessoas, então são pessoas completamente diferentes uma da outra, né? Às vezes o que funciona para um não funciona para o outro e aí tem que ser resiliente e buscar uma nova alternativa para aquela pessoa. O objetivo principal é sempre pensar que na ponta existe uma pessoa, né? Então a gente tem que proporcionar para ele a melhor experiência, sempre pensando no desenvolvimento dele. A gente escuta muito, né? Eu acho que é uma característica que tem que ter atuando no RH, de escutar e de entender o lado do outro, porque às vezes o RH tem o sentimento de que sabe tudo, mas a gente não sabe tudo. A gente tenta fazer com que ele seja feliz e se a gente conseguir chegar perto disso, eu acho que já é um belo começo, assim. E colocar-se sempre no lugar do outro, pensando na experiência dele, né? Então nós sempre focamos muito nisso. Se eu estivesse aqui, o que eu queria que fizessem por mim, né? A Mobiliza me ajuda colocando tudo isso em processo de fazer, ser feito e estar entregue, né? Eu entendo que é uma empresa coesa, super falada dentro do mercado hoje, profissionalmente falando, é super conhecida e isso é uma vantagem, porque quer dizer que está a tempo atuando e que sabe fazer o que faz. A gente confia bastante na Mobiliza. A Mobiliza, ela não está preocupada apenas em entregar um projeto, apenas fazer uma entrega única. Ela, de fato, tenta enxergar, entender e diagnosticar um certo problema e sabe, tem condições de corrigir, ajudar a solucionar aquela dor, aquele problema, né? E a Mobiliza é muito sólida nesse sentido e está sempre se atualizando e sempre buscando mais e melhor, né? Então, para os nossos clientes, e eu sou uma cliente muito satisfeita com isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí